Música O prazer se não for com você Não serve Se fecho seus olhos Eu vejo seus olhos Olhando nos meus Se fecho outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Ele é tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querendo assim É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você Música Música